O programa Saber Direito desta semana é com o professor Everton Helfer de Borba. O curso é sobre Direito Cooperativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito, arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Everton Borba, doutor em Direito, professor de Direito Cooperativo. E essa semana, no Saber Direito, vamos tratar exatamente desse tema, do Direito Cooperativo. Vamos desenvolver o nosso conteúdo ao longo de cinco aulas. Trabalhando no primeiro encontro, o cooperativismo. No segundo encontro, a legislação cooperativa. No terceiro encontro, o Direito Civil Cooperativo. No quarto encontro, o Direito Especial Cooperativo. E, por fim, na nossa quinta e última aula, iremos trabalhar o neocooperativismo. Pois bem, nesse nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, nós vamos analisar o conceito das sociedades cooperativas. Vamos analisar a sua origem e tentar identificar o que essa sociedade possui de diferente em relação às demais sociedades. Para isso, em um primeiro momento, nós precisamos compreender qual é o objeto de estudo do Direito Cooperativo. E o nosso objeto de estudo será exatamente a sociedade cooperativa. O que é uma sociedade cooperativa? Qual a diferença de uma sociedade cooperativa em relação às demais sociedades? Em relação às sociedades empresárias, em relação às sociedades simples, às sociedades civis. Para que consigamos compreender essas diferenças, nós vamos precisar analisar as características, as peculiaridades e os princípios que são próprios a essas sociedades. Em um primeiro momento, é preciso destacar que o cooperativismo surge como fruto da exclusão social causada pela Revolução Industrial. Em 1844, na Inglaterra, nós vamos encontrar a primeira experiência organizada de cooperativas que vai servir como modelo para outras experiências que vão se desenvolver ao longo dos séculos que se seguiram. Nesse momento, é importante destacar que em que pese, em 1844, nós temos a cooperativa, que é conhecida como cooperativa pioneira, essa cooperativa não vai ser a primeira representação ou a primeira, o primeiro modelo ou a primeira experiência de cooperativa existente. Na verdade, nós podemos dizer que a cooperação, ela é muito anterior a 1844. Mas, em 1844, a partir da experiência, ou melhor dizendo, a partir da influência de Robert Owen, um círculo de estudos ou ENISTAS, o círculo número 24, se organiza para formar a primeira cooperativa. Bom, para que entendamos o que ela tem de diferente em relação às demais, é preciso que nós passemos a analisar as características e os princípios que são próprios a esse modelo. Para tanto, iremos analisar, em um primeiro momento, as características próprias do direito cooperativo. Essas características vão ser marcadas, em primeiro lugar, pela ausência de fins lucrativos. O que acontece? As sociedades empresárias, em geral, elas desenvolvem uma atividade econômica organizada com um intuito de lucro. No entanto, as sociedades cooperativas, elas também vão desenvolver uma atividade econômica organizada, só que não vão possuir um intuito de lucro. A primeira característica, então, a ser destacada desse tipo de sociedade é a ausência de fins lucrativos. Vejam bem, as sociedades cooperativas, em geral, possuem, sim, uma finalidade econômica, como é característica das sociedades em geral. No entanto, essa característica econômica não está em buscar o lucro, em buscar uma vantagem que venha a render para o associado, para o sócio dessa cooperativa, um acréscimo no seu valor investido. Na verdade, a cooperativa, ela surge para tentar solucionar problemas que são típicos do Estado social. Na verdade, a cooperativa, ela se desenvolve para trazer aos seus associados a caracterização, a concretização de direitos sociais, como a moradia, como o trabalho, como a habitação, como saneamento, entre outros. Por isso, então, quando falamos de ausência de fins lucrativos e de finalidades econômicas, nós vamos verificar que a sociedade, ela permite ao associado, ao sócio dessa cooperativa, obter uma vantagem econômica. Que vantagem econômica seria essa? Conseguir, por exemplo, vender os seus produtos, quando tratamos de uma cooperativa de produção, a melhores preços do que se tivesse um empresário realizando a intermediação dessa compra e venda. Na verdade, nós podemos dizer que a cooperativa, ela atua como um representante dos sócios, como uma representante dos associados, trazendo a esses associados vantagens econômicas. A segunda característica que precisa ser destacada com relação às sociedades cooperativas se encontra na dupla qualidade do associado. No que consiste essa dupla qualidade do associado? Ao mesmo tempo em que o associado, ele é sócio da cooperativa, que ele é dono da cooperativa, ele também vai ser o seu principal usuário. Então, com isso, o que ocorre? A cooperativa, diferentemente das demais sociedades, como é o caso das sociedades empresárias, ela tem por objetivo prestar serviços aos seus sócios, prestar serviços aos seus associados. Enquanto que uma cooperativa empresária, desculpe, enquanto que uma sociedade empresária, ela vai ser organizada para prestar serviços para terceiros, a sociedade cooperativa vai ser organizada para prestar serviços para os próprios sócios. Excepcionalmente, ela poderá prestar serviços também para terceiros, mas seu objetivo principal é de prestar serviços para os seus sócios. Com isso, então, surge essa dupla qualidade do associado. Ao mesmo tempo em que ele é dono da cooperativa, ele também vai ser o seu principal usuário. Em terceiro lugar, cabe destacar a influência do capital social e a sua relação com o voto, aquilo que vai ser chamado de democracia cooperativa. Enquanto que nas sociedades tradicionais, como é o caso da sociedade anônima, como é o caso da sociedade limitada, em que cada sócio vai ter um maior poder de decisão, uma maior quantidade de votos, conforme seja maior a sua participação no capital social, de modo que nas sociedades tradicionais, quanto mais ações um sócio tiver, quanto mais cotas um sócio tiver, maior poder de decisão, maior quantidade de votos ele possui. Na sociedade cooperativa, ao inverso, cada associado, independentemente da quantidade de sua participação na formação do capital social, terá direito a apenas um voto. Se diz que, na sociedade cooperativa, os votos são por cabeça e não por participação no capital social. Isso permite, então, que todos os associados, eles tenham o mesmo poder de decisão, o mesmo poder de voto, de participação na cooperativa, independentemente de quanto tenha sido a sua contribuição para a formação do capital social. Então, essa terceira característica é uma característica marcante dessas sociedades cooperativas. Em quarto lugar, cabe destacar a chamada distribuição das sobras. O que vem a ser a distribuição das sobras? Enquanto que, numa sociedade tradicional, numa sociedade empresária, o resultado positivo alcançado pela sociedade é considerado lucro, no caso da sociedade cooperativa, esse resultado positivo, porventura alcançado, não vai ser considerado lucro. Na verdade, esse resultado positivo, ele vai ser distribuído, ele vai ser distribuído para os sócios a título de sobras. Pois bem, qual a diferença marcante entre a sobra e o lucro? O que ocorre é que o objetivo da cooperativa é evitar a intermediação por parte de um empresário, de modo que o resultado alcançado por ela seja o melhor preço possível, a melhor vantagem econômica possível a ser oferecida para os seus associados. Então, por exemplo, vamos imaginar que, em uma universidade, os acadêmicos integrantes dessa universidade resolvam, ao invés de adquirir livros direto de uma editora, por exemplo, a um preço de R$ 100 cada livro, resolvam constituir uma cooperativa de consumo para fins de compra, para fins de aquisição desses livros. Com isso, eles poderão adquirir esse preço direto do distribuidor, direto da editora, por um preço menor, por um preço de custo, suponhamos que a R$ 70 cada unidade. O que aconteceria numa situação tradicional, numa situação empresária? O empresário, ele vai comprar o livro a R$ 70, a unidade, ele vai colocar sobre esse livro o custo dele de manutenção da atividade empresarial, digamos que de R$ 10, que daria um total de R$ 80 o custo do livro, e vai revender esse livro a R$ 100. Com isso, ele vai ter um lucro de R$ 20. Numa cooperativa, o raciocínio é parecido, mas a consequência é completamente diversa. Por quê? Também é possível que a cooperativa compre esse livro a R$ 70, coloque sobre esse preço o custo operacional da cooperativa, alcançando um valor total, um valor final de R$ 80. Esse valor final de R$ 80 vai ser o valor que vai ser cobrado do seu associado, daquele acadêmico que resolveu fazer parte dessa cooperativa. Vejam bem, aqui por si só, já vamos identificar uma vantagem econômica que esse associado vai ter. Ao invés de comprar o livro por R$ 100, ele poderá comprar esse livro por R$ 80. Só que vejam o seguinte, o objetivo da cooperativa está em conseguir a melhor vantagem econômica para esse associado. Imaginemos que, ao longo do ano, seja possível comprar o mesmo livro da editora, agora por um valor menor, digamos que um valor de R$ 60. E mesmo com o custo operacional colocado em cima do valor do livro, esse livro possa ser vendido a R$ 70, não mais a R$ 80. Com isso, ao final do ano, ao final do exercício daquela cooperativa, vai se verificar que o livro que foi vendido para o cooperado a R$ 80, poderia ter sido vendido a R$ 70. Com isso, vai se alcançar um resultado positivo da cooperativa de R$ 10 por unidade. O que, para o empresário tradicional, seria lucro, para a cooperativa vai ser sobra. Com isso, o que ocorrerá em seguida? A cooperativa irá devolver para o associado esses R$ 10, esse valor de R$ 10 a mais que foi cobrado. De que forma se dará essa devolução? Essa devolução se dará proporcionalmente à quantidade de obras compradas. Então, um acadêmico que tenha comprado um livro, ele terá direito a receber, a título de sobras, R$ 10. Outro acadêmico que tenha comprado dois livros, ele terá direito a receber, a título de sobras, R$ 20. Então, essa característica de distribuição de sobras também é uma característica marcante da cooperativa. A nossa quinta característica é a adesão voluntária. O que vem a ser a adesão voluntária? Ninguém pode ser obrigado a ingressar numa cooperativa, nem a se retirar dessa cooperativa contra a sua vontade. Mas essa característica de adesão voluntária, ela vai além, ela vai refletir no que nós veremos em seguida, no chamado princípio das portas abertas. Enquanto que, nas sociedades tradicionais, o ingresso de um novo sócio, ele depende ou da concordância dos demais sócios, quando se tratar de uma sociedade de pessoas, ou da disponibilidade de ações no mercado, quando se tratar de uma sociedade de capitais, na sociedade cooperativa, isso vem a ser diferente. Ou seja, é permitido que qualquer um que possua o perfil da cooperativa, possa ingressar nessa cooperativa a qualquer momento. Basta que manifeste a sua vontade, basta que manifeste a sua intenção de fazer parte livremente dessa cooperativa. Em seguida, nós temos uma outra característica das cooperativas, que vem a ser um número ilimitado de sócios. A cooperativa, ela vai ter apenas uma limitação operacional. Mas, diferentemente do que ocorre nas sociedades tradicionais, em que vai haver um número de cotas sociais limitadas ao capital social integralizado, subscrito e integralizado, na cooperativa não vai haver essa limitação. Na cooperativa, na verdade, vai ser possível que o número de sócios dependa exclusivamente da disponibilidade operacional dessa cooperativa. De modo que qualquer um que queira ingressar na cooperativa, possuindo o perfil dessa cooperativa, pode ingressar, não sofrendo qualquer espécie de limitação. Na sequência, vamos ver ainda, como uma característica marcante dessa cooperativa, o capital social variável. Vejam bem, esse capital social variável se trata de uma característica que significamente diferencia as cooperativas das demais. O que que acontece nas sociedades empresárias, nas sociedades civis tradicionais? Quando, da decisão dos sócios pela constituição dessa sociedade, irá, num primeiro momento, ser subscrito o capital social? O que que significa subscrever o capital social? Cada um dos interessados em integrar essa sociedade irá dizer, então, com quanto irá participar na formação do patrimônio dessa sociedade, na formação do capital dessa sociedade. E, na sequência, então, irá integralizar esse capital, irá contribuir efetivamente com bens, com valores ou com créditos para a formação desse capital. Vamos aproveitar aqui para fazer a nossa primeira pergunta, então, do nosso acadêmico. Olá, professor. Meu nome é Fernando Gianelli. Eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode fazer parte de uma sociedade cooperativa. Pois bem, muito interessante a pergunta do nosso acadêmico com relação a se qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Sim, e a regra é exatamente essa, que qualquer pessoa pode integrar uma cooperativa. Só que, vejam bem, existe algum tipo de limite com relação a isso? Existe algum tipo de restrição com relação a isso? Sim, existe uma restrição. Em que, pese o princípio que vai valer para as cooperativas, seja o das portas abertas, seja da adesão livre e voluntária, alguns tipos de cooperativas vão exigir a existência de algum tipo de, algum perfil diferenciado. Por exemplo, nós vamos ter as cooperativas de pescadores. Nesse caso, para que alguém possa integrar essa cooperativa, é preciso que ele exerça exatamente essa profissão de pescador. Mas, se ele exercer a profissão, ou seja, se ele possuir aquele perfil que é próprio para aquela cooperativa, com certeza ele será aceito nessa cooperativa sem qualquer espécie de limitação, sem qualquer espécie de impedimento para o seu acesso. Pois bem, prosseguindo, então, com relação às características das cooperativas, uma outra característica que é marcante para as cooperativas é o capital social variável. E isso diferencia as sociedades cooperativas significativamente. Observem que, quando nós tratamos de uma sociedade tradicional, seja ela uma sociedade empresária, ou uma sociedade civil, uma sociedade simples, uma sociedade não empresária, o capital social dessas sociedades vai ser um capital social fixo, vai ser um capital social invariável. Então, o que ocorrerá? Quando da constituição de uma sociedade tradicional, os sócios irão, num primeiro momento, dizer com quanto irão contribuir para a formação daquele capital social, ou seja, irão subscrever o capital social, e, na sequência, eles irão efetivamente contribuir para a formação desse capital social. Irão integralizar esse capital social, seja em moeda, seja com bens, ou mesmo com créditos que eles tenham para receber. No caso das sociedades cooperativas, isso vem a ser um pouco diferente. O que acontece? Na cooperativa, como vigora o princípio das portas abertas, ou seja, vigora a ilimitação do número de sócios, é possível que, a qualquer momento, um novo sócio venha a integrar a cooperativa ou que um sócio existente na cooperativa venha a se retirar. Então, constantemente, a cooperativa está passando por essa modificação no capital social. Enquanto que, nas sociedades tradicionais, toda vez que precisar ocorrer uma modificação do capital social, vai ser necessário uma alteração do estatuto, vai ser necessário uma alteração do contrato social com o seu registro dessa alteração na junta comercial, na cooperativa isso não será necessário, porque a característica própria dessa cooperativa é exatamente possuir um capital social variável, um capital que vai flutuar na medida em que novos sócios venham a aderir a essa cooperativa ou mesmo que venham a se retirar dessa cooperativa. Na sequência, vamos analisar a inacessibilidade das cotas. O que vem a ser essa inacessibilidade das cotas? Essa inacessibilidade das cotas, ela também está relacionada com essa variabilidade do capital social, com essa livre adesão e com o número ilimitado de sócios. O que ocorre, diferentemente do que acontece nas sociedades tradicionais, em que é possível se fazer a cessão da cota de um sócio para outro sócio ou mesmo para terceiros não integrantes da sociedade, na cooperativa não se permite isso. Ou seja, aquele sócio que é detentor de uma cota social, ele não pode transferir essa cota social para terceiros, nem mesmo para os seus herdeiros no caso de um falecimento, no caso de uma sucessão. Por que motivo isso acontece? Exatamente pelas características antes elencadas. Eu não preciso ceder essa cota para uma outra pessoa, para um outro sócio, na medida em que essa outra pessoa, se ela possuir o perfil da cooperativa, ela poderá livremente ingressar nessa cooperativa. Do mesmo modo, se eu pretendo me retirar dessa cooperativa, basta que eu me dirija à cooperativa, informe essa minha intenção de me retirar da cooperativa e eu poderei me retirar recebendo de volta aquele valor que eu utilizei, que eu integralizei no capital social devidamente corrigido. Ainda temos como característica marcante da sociedade cooperativa a prestação de assistência aos associados. Então, o objetivo principal das cooperativas, quando elas são constituídas, vem a ser a de prestar serviços aos seus associados. Diferentemente do que ocorre nas sociedades tradicionais, em que os serviços vão ser prestados para terceiros, como na cooperativa existe essa dupla qualidade de sócio e de dono da cooperativa, a cooperativa vai ser focada para prestar serviços para os seus associados, principalmente para os seus associados. Excepcionalmente, ela poderá também prestar serviços para terceiros, que não são seus associados. Mas, no entanto, o objetivo principal da cooperativa é de prestar serviços para os associados. Por fim, a última característica a ser destacada com relação às cooperativas é a da neutralidade política. No que se refere à neutralidade política, é preciso que se faça uma observação importante. A neutralidade política, ela diz respeito à não discriminação. Ou seja, dentro da cooperativa, não pode haver qualquer espécie de tratamento diferenciado, qualquer espécie de discriminação aos seus sócios em função de alguma opção ideológica, em função de alguma opção política por parte desse associado. No entanto, essa neutralidade política, ela se aplica do ponto de vista interno da cooperativa. Num ponto de vista externo, há sim uma atuação forte da cooperativa. Nós vamos identificar hoje a formação, nós vamos identificar atualmente a formação de uma frente parlamentar do cooperativismo. Como veremos nas nossas próximas aulas, o cooperativismo brasileiro, ele recebe um tratamento diferenciado em relação aos modelos de diversos outros países. Em especial, um tratamento que se destaca é o tratamento constitucional. Ou seja, o cooperativismo, ele é elevado a nível constitucional. Nós vamos encontrar, em diversas passagens da Constituição, previsões do texto constitucional protegendo o cooperativismo. Por que razão isso aconteceu? Entre outros motivos, como iremos verificar, está uma forte atuação das cooperativas, dos representantes das cooperativas, quando da edição da Constituição, com o objetivo de proteger, de fomentar, de incentivar o cooperativismo. Por isso, a neutralidade política, ela se dá internamente na cooperativa, relacionada à não discriminação entre os associados. No entanto, num ponto de vista externo, a cooperativa irá atuar, sim, politicamente, principalmente, procurando atuar como grupo de pressão na formação de políticas públicas, na formação de leis que tenham por objetivo incentivar o cooperativismo. Pois bem, uma vez vistas todas essas características que são próprias das sociedades cooperativas, cabe agora que nós passemos a analisar os chamados princípios cooperativos. As cooperativas se diferenciam das demais sociedades tradicionais, sejam elas sociedades empresárias, sejam elas sociedades não empresárias, exatamente em função de que por trás delas existe uma série de princípios que as caracterizam e que as tornam diferenciadas. Quais são esses princípios? O primeiro desses princípios, nós já falamos um pouco quando nós falamos das características dessa cooperativa, que é o princípio da livre adesão. Ou seja, qualquer um que possuir o perfil da cooperativa, ele poderá ingressar na cooperativa. Ele terá aqui, podemos dizer, o chamado princípio das portas abertas. Ou seja, aquele que desejar contribuir, aquele que desejar colaborar com a cooperativa, ele será recebido por essa cooperativa. O segundo princípio que leva, que deve ser levado em consideração quando tratamos das sociedades cooperativas, é o princípio da gestão democrática. Esse princípio da gestão democrática está diretamente relacionado ao voto do integrante da cooperativa. Como vimos nas características da cooperativa, a cooperativa, ela é marcada pelo fato de que, independentemente da quantidade de capital social, da quantidade de cotas na formação do capital social que um sócio detenha, esse sócio ele terá direito a apenas um voto. Observem que quando tratamos de uma sociedade anônima, quando tratamos de uma sociedade limitada, o sócio pode ter diversas ações, pode ter diversas cotas. E quanto mais ações ele possuir, quanto mais cotas ele possuir dentro dessas sociedades tradicionais, maior será o seu poder de decisão dentro da sociedade. Imaginemos um sócio que tenha 60% das ações de uma sociedade anônima, ou 60% das cotas de uma sociedade limitada. Esse sócio sozinho, independentemente da quantidade de outros sócios que possam existir na sociedade, ele é quem terá o poder de decisão. Vamos imaginar, a título de exemplo, um sócio, uma sociedade, que tenha um sócio com 60% das ações e outros 40 sócios, cada um desses 40 sócios, com uma cota ou com uma ação nessa sociedade. O que vai acontecer? Em que, pese, nós tenhamos uma maioria numérica de 40, essa maioria não terá poder de decisão, porque aquele único sócio que possui 60% do capital social, ele terá 60% dos votos. e, com isso, ele sozinho poderá decidir, ele sozinho poderá deliberar e tomar as principais decisões dentro dessa sociedade. aqui, no caso da sociedade cooperativa, isso é diferente. Independentemente da quantidade de sócios, da quantidade de ações, da quantidade de cotas que essa sociedade possua, e da quantidade de cotas que esse sócio possua na cooperativa, o poder de voto dele, o poder de decisão dele, será o mesmo. Então, se um sócio possui 10 cotas da sociedade, ou se esse sócio possui apenas uma cota da sociedade, o poder de decisão dele, nas assembleias, será exatamente o mesmo, o equivalente a um voto. Então, esse segundo princípio, o princípio da gestão democrática, é um princípio extremamente significativo para as cooperativas. Em terceiro, em terceiro lugar, nós temos a figura da participação econômica. A participação econômica do associado, ela deve se dar de duas formas. Primeiro, quando da constituição da cooperativa, onde, em regra, esse associado, esse sócio da cooperativa, irá contribuir na formação do capital social, mas também no sentido de que ele deverá ter uma vantagem econômica proporcionada pela cooperativa. Vejam bem, como nós referimos anteriormente, o principal objetivo de uma cooperativa é trazer ao associado, é trazer ao sócio uma vantagem econômica, não uma vantagem lucrativa, mas uma vantagem econômica. No entanto, é importante destacar que essa vantagem econômica auferida por esse sócio da cooperativa, ela vai ser diretamente proporcionada às relações que ela possui, que ele, sócio, possui com a cooperativa. cooperativa. Então, vamos imaginar o seguinte, um sócio de uma sociedade tradicional, de uma sociedade anônima, de uma sociedade ilimitada, ele vai receber ao final do exercício social, uma vantagem econômica, um lucro, que é proporcional ao quanto ele investiu na formação do capital social. No entanto, quando nós falamos de uma cooperativa, esse retorno econômico, ele não vai ser proporcional ao investimento no capital social. Ele vai ser proporcional às relações celebradas com a cooperativa. De modo que, quanto mais o associado, o sócio, trabalhar com a cooperativa, maior poderá ser o seu retorno econômico. Enquanto que, se ele não trabalhar com a cooperativa, ele não terá quase retorno econômico. Seu retorno econômico será diminuto. Diferentemente do que acontece na sociedade anônima, onde, por exemplo, o sócio, independentemente de possuir qualquer outra relação com a sociedade, irá, ao final do exercício, receber o seu lucro proporcional ao seu capital social. Nós vamos encontrar o princípio que trata da autonomia e da independência. Esse princípio ficou marcado principalmente após a Constituição Federal de 1988. Até 1988, nós encontrávamos uma limitação com relação a esse princípio. por que uma limitação? Porque o Estado tomava para si a responsabilidade por tutelar as sociedades cooperativas. De modo que a Constituição de uma nova cooperativa estava diretamente relacionada com uma autorização judicial. Ou, dizendo de outra forma, para que fosse possível constituir-se uma sociedade cooperativa, era preciso que, primeiro, se pedisse autorização para o Estado. e aí sim, uma vez autorizado pelo Estado, aquela cooperativa poderia, então, desenvolver as suas atividades. Atualmente, esse princípio, após a Constituição de 1988, ele vigora quase que na sua plenitude. De maneira que, a cooperativa, ela é autônoma para regular os seus rumos, ela é independente para as suas tomadas de decisão, sem precisar, sem necessitar, realizar qualquer espécie de prestação de contas ao Estado, em regra. Vamos aproveitar esse momento para vermos a nossa segunda pergunta dos nossos acadêmicos. Olá, professor. Meu nome é Juan Nogueira e eu queria saber qual a diferença entre uma sociedade cooperativa e uma sociedade empresária. Muito interessante a pergunta do nosso acadêmico. Qual a diferença entre uma sociedade cooperativa e uma sociedade empresária? Bom, em um primeiro momento, é preciso destacar que as sociedades cooperativas, elas se encontram previstas dentro do Código Civil e o Código Civil trata essa sociedade cooperativa como uma espécie de sociedade simples. No Código Civil, a sociedade simples, ela pode ser vista sobre dois ângulos. Num primeiro ângulo, ela pode ser vista como contrária à sociedade empresária, no sentido de que ela é uma sociedade não empresária. Em segunda, segunda perspectiva, ela pode ser vista como um tipo societário, ou seja, uma forma pela qual pode se organizar aquele tipo societário, aquela sociedade. A cooperativa, por previsão expressa do Código Civil, ela será sempre uma sociedade não empresária, ela será uma sociedade simples. A diferença principal entre essas duas é que a sociedade empresária, ela vai visar o lucro. Esse lucro está diretamente relacionado com a participação do sócio na formação do capital social e na distribuição dos resultados encontrados ao final do exercício. De modo que, ao final de um exercício, todo aquele resultado positivo alcançado por uma sociedade empresária, ele será distribuído entre os sócios dessa sociedade, independentemente da atuação desse sócio junto a essa sociedade. já quando nós tratamos de uma sociedade cooperativa, a distribuição desse resultado não está relacionado ao capital social. A distribuição desse resultado está relacionado à atuação junto à cooperativa. De modo que, enquanto a sociedade empresária, ela tem por objetivo fornecer lucro ao seu associado, a sociedade cooperativa, ela tem por objetivo trazer uma vantagem econômica a esse associado. Vejam bem, como nós vamos ver nas aulas seguintes, existem vários ramos de cooperativas, várias áreas em que essas cooperativas podem atuar. Podemos encontrar cooperativas de crédito, podemos encontrar cooperativas de consumo, cooperativas de produção, cooperativas de educação, cooperativas de teatro, cooperativas de cultura, cooperativas sociais. Cada cooperativa possui uma natureza e peculiaridades que lhe são próprias. Conforme o tipo de cooperativa, conforme o ramo em que ela esteja inserida, ela vai buscar uma vantagem econômica maior ou menor. Quando nós falamos, por exemplo, de uma cooperativa de produção, qual é o objetivo de uma cooperativa de produção? O objetivo de uma cooperativa de produção é receber o produto produzido, por exemplo, por um agricultor e colocar esse produto no mercado, eliminando o intermediário. Ou seja, aquele valor que seria alcançado e que seria o lucro do intermediário, ao invés de ser tratado como lucro do intermediário, ele vai ser destinado, ele vai ser devolvido àquele agricultor. E aí, então, nós encontramos uma vantagem econômica que esse agricultor tem e que torna a cooperativa como uma cooperativa sem fim lucrativo. Vejam bem, a cooperativa, ela não fica com nada. Qualquer vantagem econômica que possa ser oferida, essa vantagem econômica vai ser repassada para o sócio. No entanto, nós vamos encontrar outras cooperativas onde essa vantagem econômica vai ser bem menor. Quando nós falamos, por exemplo, de uma cooperativa de educação que vai ser formada por pais, que vai ser formada por alunos e que tem por objetivo levar um serviço de qualidade para os seus filhos. Nesse caso, a vantagem econômica não é o principal da cooperativa. O principal é essa educação de qualidade. Quando nós falamos de uma cooperativa social, por exemplo, a cooperativa social, ela não tem por objetivo alcançar vantagens econômicas. Ou, pelo menos, esse não é o principal objetivo dessa cooperativa. O principal objetivo dessa cooperativa é possibilitar a inclusão social de pessoas consideradas pela lei em desvantagem. Então, a principal diferença entre uma sociedade cooperativa e uma sociedade empresária é que a sociedade empresária busca o lucro. Enquanto que a sociedade cooperativa vai buscar uma vantagem econômica, mas mais do que isso, mais do que buscar uma vantagem econômica, ela vai procurar realizar aqueles chamados direitos sociais fundamentais. Educação, moradia, saneamento, habitação, eletrificação rural, entre outros. Para cada um desses direitos sociais a que faz uso do cidadão, é possível se constituir uma cooperativa. Eu preciso de moradia, eu não tenho condições de sozinho adquirir os meios necessários para a construção da minha moradia. Eu posso me reunir com várias outras pessoas que estejam com o mesmo problema, que tenham a mesma dificuldade, formar uma cooperativa e, em conjunto, construirmos, então, moradia para todos. Aqui nós estamos trazendo uma vantagem econômica para esses sócios, mas, mais do que isso, nós estamos trazendo a concretização de um direito social fundamental. Ainda, como princípio cooperativo, nós temos a chamada educação, formação e informação. na verdade, há uma preocupação, sempre houve uma preocupação nas cooperativas com a formação do cooperativado. Se nós analisarmos lá as origens das cooperativas, pegando a cooperativa pioneira de 1844, formada na Inglaterra, nós vamos verificar que, entre outras atividades, entre outros objetivos a serem alcançados por essa cooperativa, estava a formação daqueles cooperativados, a educação desses cooperativados. Por isso é que, em todas as sociedades cooperativas, é obrigatória a formação de um fundo destinado exclusivamente para a educação. Ou seja, após alcançado, identificado, o resultado positivo de uma cooperativa, antes mesmo de se realizar a distribuição das sobras entre os associados, uma parcela dessas sobras vai ser destinada uma parcela desse excedente, desse resultado positivo, vai ser destinada a um fundo que tem por objetivo formar o cooperativado para a educação profissionalmente entre outras atividades. Em especial, informando ele, dando consciência a ele da sua participação ou da importância do cooperativismo. Ainda temos, como princípio cooperativo, a chamada intercooperação. O que vem a ser a intercooperação? A ideia é de que se forme uma grande rede de cooperativas. A ideia é que uma cooperativa colabore com a outra. Então, esse princípio da intercooperação tem por objetivo propiciar que as cooperativas optem por celebrar negócios jurídicos com outras cooperativas. Dessa forma, nós vamos organizar as cooperativas em vários níveis, em vários graus. Nós vamos ter cooperativas de primeiro grau, cooperativas de segundo grau e cooperativas de terceiro grau em estruturas que vão se assemelhar a uma estrutura de rede, de modo que uma cooperativa possa colaborar, possa cooperar com as atividades envolvidas pelas demais cooperativas. Esse princípio também é um princípio muito valorizado dentro do cooperativismo. Ainda, além desses princípios já relacionados, podemos destacar, por último, a preocupação com a comunidade. Ou seja, a cooperativa, desde suas origens, quando ela é constituída, ela é constituída com o objetivo de melhorar as condições econômicas, de melhorar as condições sociais daqueles onde ela se encontra inserida. ou seja, se objetiva melhorar as condições de vida não só dos cooperados, não só daqueles que integram a cooperativa, mas também, principalmente, melhorar as condições de toda a comunidade em que ela está inserida. Por isso, sempre se argumenta, sempre se justifica dizendo que o investimento na cooperativa, ele vai ser revertido na própria comunidade e não vai ser destinado a outras regiões ou outras áreas diferentes daquelas em que ela está inserida. Pois bem, estes são, então, os nossos principais, estes são os nossos princípios cooperativos. Quais são eles? Vamos só recordar. A adesão livre, a gestão democrática, a participação econômica, a autonomia e independência, a educação, formação e informação, a intercooperação e a preocupação com a comunidade. Por meio desses princípios, por meio dessas características, então, se busca criar, se busca desenvolver alguns valores que são importantes para o cooperativismo. Quais são esses valores? Primeiro, o valor da autoajuda, a ideia de que um pode colaborar com o outro, em que duas pessoas que possuem as mesmas dificuldades, que possuem os mesmos problemas, poderão, em conjunto, mediante o esforço comum, ajudar-se umas às outras e resolver, em conjunto, em comum, esses problemas. O segundo valor a ser desenvolvido pelo cooperativismo é o valor da mutualidade. No que consiste a mutualidade? Na ajuda mútua, na colaboração. Vamos falar, novamente, desse valor mais adiante quando viermos a analisar as características das cooperativas, dentro do Código Civil e dentro da legislação especial. Ainda, a cooperativa, ela busca desenvolver a solidariedade, a não lucratividade, a democracia, não só a democracia participativa, na medida em que cada um dos sócios, na medida em que cada um dos integrantes da cooperativa vai ter a possibilidade de ter voz e voto de forma igual nas assembleias, mas também possibilitando a chamada democracia econômica, de modo que seja possível melhorar as condições econômicas de cada um dos associados, de cada um dos sócios dessa cooperativa. Esforço voluntário, perseverança, educação, determinação, todas elas, todos eles, são valores a serem desenvolvidos pelas cooperativas e que se busca concretizar por meio da realização dos princípios e por meio das características dessas sociedades. Bom, com relação à organização das cooperativas, ainda importa destacar que essas cooperativas podem ser cooperativas singulares, cooperativas centrais ou federações e confederações. Como são constituídas as cooperativas singulares? As cooperativas singulares, elas vão ser a base do cooperativismo, elas vão ser as cooperativas formadas conforme regra geral pela lei das cooperativas por 20 associados por pessoas naturais ou jurídicas que resolvam se unir em cooperação. Já as centrais ou federações, elas vão ser constituídas por pelo menos três cooperativas, elas vão formar uma organização de segundo grau, segundo grau cooperativo. E as confederações vão ser formadas então por pelo menos três cooperativas ou três centrais cooperativas. Importa destacar ainda com relação a singulares que em que pese a lei das cooperativas preveja a necessidade de um número mínimo de 20 integrantes para a constituição de uma cooperativa singular, o Código Civil veio a alterar essa determinação trazendo a não limitação mínima para a constituição de uma sociedade. Esse assunto referente à limitação ou número mínimo de sócios para a constituição de uma cooperativa singular, ele vai ser tratado numa nossa próxima aula quando abordarmos o tratamento destinado pelo Código Civil às sociedades cooperativas. Ainda importa destacar as organizações representativas do cooperativismo. Quais são essas representações do cooperativismo? Pois bem, em primeiro lugar é importante destacar a presença de um organismo internacional que tem por objetivo desenvolver, fomentar o cooperativismo em todo o mundo que chama-se a Aliança Cooperativa Internacional. e é exatamente a Aliança Cooperativa Internacional a responsável pela organização, pelo desenvolvimento e pela fixação desses princípios, desses valores que nós acabamos de ver. Na sequência, em nível federal, em nível nacional, nós podemos destacar a participação da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, ou Organização das Cooperativas do Brasil, que vai representar o cooperativismo em nível nacional. Ainda, cumpre destacar, para finalizar, a organização ou as organizações das cooperativas estaduais, onde cada estado vai ter a sua organização, e o SESCOP, que vem a ser o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e que tem por objetivo o fomento, o desenvolvimento do cooperativismo. Para finalizar, então, essa nossa aula de hoje, vamos ver a nossa terceira e última pergunta dos acadêmicos. Olá, professor, meu nome é Tabata Moura e eu gostaria de saber no que consiste o ato cooperativo. Pois bem, mais uma vez, uma pergunta extremamente interessante. No que consiste o ato cooperativo? O ato cooperativo vem a ser aquele elemento previsto na cooperativa que diferencia a cooperativa de todas as demais sociedades. É exatamente o ato cooperativo que vai diferenciar uma sociedade tradicional de uma sociedade empresária. O ato cooperativo, segundo a definição da lei, é aquele ato que vai ser praticado entre a cooperativa e o seu associado, entre o associado e a cooperativa, ou entre cooperativas entre si. Esse ato cooperativo, ele não se trata de uma compra e venda, ele não se trata de um ato mercantil. Ele se trata de um ato diferenciado que, devido à sua importância, recebe um tratamento constitucional também diferenciado. A própria Constituição Federal, em função dessas características próprias do ato cooperativo, ela determina um tratamento especial ao ato cooperativo, de modo a fomentá-lo, de modo a incentivá-lo. Por isso, inclusive, nas nossas próximas aulas, vamos procurar adentrar nesse conceito, procurando caracterizar o ato cooperativo e procurando definir quais são seus limites, até onde vai a extensão desse ato cooperativo. Pois bem, na aula de hoje, então, podemos analisar o conceito de cooperativa, as origens da sociedade cooperativa, as principais diferenças da sociedade cooperativa em relação às sociedades empresárias, assim como podemos analisar os valores cooperativos e os princípios cooperativos, além das características de cada uma dessas cooperativas ou das cooperativas em geral, bem como as formas de organização dessas cooperativas e os órgãos que representam as cooperativas, seja em nível estadual, em nível federal ou mesmo em nível internacional. Pois bem, então, finalizando a nossa aula de hoje, nós podemos ver as características da sociedade cooperativa, nós podemos ver os princípios da sociedade cooperativa, assim como os valores, os órgãos representativos, as suas origens e o seu conceito. O objetivo do cooperativismo na sua origem estava diretamente relacionado com uma linha de pensamento que era a linha de pensamento do socialismo utópico, representado em especial por Robert Owen. A ideia que se tinha era da modificação do mundo a partir da cooperação. Se acreditava firmemente na possibilidade da construção de uma nova sociedade, de uma sociedade cooperativa, de uma sociedade baseada na igualdade, na fraternidade, em valores de solidariedade. Essa foi, então, a nossa aula de hoje. Espero encontrá-los no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, então, nós vamos analisar a legislação cooperativa, vamos analisar o tratamento constitucional destinado pela Constituição às cooperativas em geral e vamos ver quais são as principais leis que vão abordar as cooperativas em geral e quais são as principais leis que vão tratar de ramos específicos do cooperativismo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.jus.br www.tv-jus.br